Pega ela! ela está na parte! o que ela está indo? ela está em casa o que é isso? Ela está no arraça! 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 Manda para a mãe ir lá, vamos ver se vai. Manda para a mãe ir lá, vamos ver se vai. Manda para a mãe ir lá, vamos ver se vai. Manda para a mãe ir lá, vamos ver se vai.